Eita, é grande, hein? Nossa senhora, depois de uma viagem de só tucunão, o dia do robalão, olha o tamanho do robalo, meu irmão, que robalão na superfície, na isca do Romildo, essa isca estava difícil de arrumar aqui, nossa senhora, vara nova, que eu peguei com o João, uma vara grande, ó, 16 libras, 6.0, virote, irado, tamanho do robalo, depois de uma viagem abençoada, um dia abençoado, ó, o tamanho desse robalo, caraca, muito mais de 50 cm, meu braço tem 48 até o cotovelo, ó, ó, meu Deus do céu, Fala garoto